Confira agora a agenda de eventos pelo litoral para curtir as atrações do Verão Maior Paraná. Os eventos do Verão Maior Paraná não param em todo o litoral e tem para todos os gostos e estilos. Para os veranistas que curtem passar o dia nas areias, as ações estão nos postos de atendimentos. Entre as brincadeiras está a caça ao tesouro, onde os participantes com a ajuda de mapas e pistas são desafiados a encontrarem o Prêmio do Verão Maior Paraná. Para quem adora fazer uma dancinha ou challenge, tem o desafio TikTok, onde o participante escolhe sua música e se apresenta no palco dos postos de atendimento. Para as crianças que são número um em criatividade e descontração, tem a ação Garotinho Garotinha, que os pequenos fazem um desfile e serão selecionadas as fantasias mais criativas. Para os amantes de esporte, o Verão Maior Paraná preparou uma lista de atividades. Tem o Campeonato Paranaense de Handball de Areia, além de um dos destaques, uma mini rampa de skate que conta com oficinas para os interessados e o fornecimento de equipamentos. Estas ações vão ocorrer nas praias de Guaratuba e Caiobá. As atrações musicais também estão movimentando as arenas do Verão Maior Paraná. Nesta sexta, em Matinhos, tem show do Luan Santana e para quem não puder acompanhar de pertinho, a TV Paranaturismo vai transmitir o show ao vivo. No sábado, é a vez da dupla Cleiton e Romário agitar os veranistas nas areias de Matinhos. E para fechar com chave de ouro, no domingo tem Jorge e Matheus trazendo o melhor do sertanejo para o litoral. As ações do Verão Maior Paraná estão percorrendo várias praias do litoral. Confira a programação completa no site verão.pr.gov.br para ficar por dentro das atrações.